Passa a boi, passa a boiada. Agora a porteira tá aberta, o dinheiro apareceu, o bicho pegou. Landim tomou as decisões, Braz veio com tudo e eu vou abrir o cofre, a caixa preta do Mengão nesse vídeo pra falar tudo, eu vou repetir, tudo sobre o momento do Flamengo. É evidente que teremos a repercussão da Copa do Brasil, o adversário, mas eu tenho certeza que o que vocês querem ouvir mesmo é sobre o dinheiro que apareceu, é sobre os detalhes dos reforços que eu vou trazer pra vocês a partir de agora. Então faz o seguinte, aciona o sino da notificação pra todos os vídeos, você do YouTube, inscreva-se aqui embaixo porque eu mudei a regra, não é? Mais 540, com 535 mil eu já vou dar a camisa do Imperador Rubro Negro pra galera ficar feliz. E aí ó, vai ser uma premiação atrás da outra que você vai acompanhar. Então vem comigo, Nação Rubro Negra, porque esse vídeo tá pra lá de especial. Você que me acompanha no Face, segue, manda aquela estrelinha. Você tá seguindo o choque? Vem, 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 vem com tudo, vem. Vem comigo, vem comigo porque tem muita coisa boa pra gente debater. Eu já começo falando a respeito de pegar o Atlético Paranaense mais uma vez. É a quinta! Desde 2019 os caras estão sempre na nossa alça de mira. A Betânia acompanhou de perto, em cima do lance, todos os detalhes. Traz as informações da sede da CBF e também a palavra de Marcos Braz falando sobre coisas importantes do nosso Mengão. Põe a Betânia na tela aí. Fala, choque. Tô aqui diretamente da sede da CBF, onde rolou o sorteio das quartas de finais da Copa do Brasil e também o chaveamento até a final. E como todo ano, desde 2019, o Flamengo pegou o Atlético Paranaense. E assim como ano passado, o primeiro jogo será no Maracanã e o segundo em Curitiba, na Arena da Baixada. Está marcado, a previsão, né? Tá entre os dias 5 e 12 de julho. Então vai ser direto. Uma semana aqui no Rio e a outra semana já em Curitiba. Então também já está decidido. Os próximos adversários, caso o Flamengo passe o Atlético Paranaense, pode enfrentar o Grêmio ou o Bahia. Então vamos com tudo, que vai dar tudo certo. E por aqui também falou Marcos Braz e Spingel. O Braz, inclusive, falou sobre reforços. Agora, já em julho, abre a janela. O Flamengo já fez algumas contratações e está de olho em pelo menos mais dois reforços. Confere aí e vamos com tudo. Bora deixar essa taça aqui na Gabi. Valeu! Eu falei isso ali na outra entrevista. A gente não deu nada. Absolutamente nada. Então, assim, eu acho que eu tenho certeza absoluta que eu não estava no inferno. Eu tenho certeza, mais certeza ainda, que eu não estou no céu. Eu não ganhei absolutamente nada. Então é ter tranquilidade, ter calma, dar tempo ao tempo e ver se a gente tem que torcer. Eu tenho esse luto, a gente vai lutar muito para isso acontecer, para a gente ter um final de ano muito melhor do que um começo. Porque, basicamente, o que a gente poderia ter ganho para trás, a gente, infelizmente, não ganhou. A gente deixou passar. Então vamos ver se a gente consegue, para frente aí, ter resultados melhores, que é o que a gente quer e que a torcida merece. O Flamengo já enviou uma proposta através dos seus empresários, do jogador, para tentar equacionar lá alguma coisa com o River. Mas até em relação ao momento que o River está passando agora, pela importância dos jogos de Libertadores, a gente está respeitando isso, sem estar na inércia, mas respeitando isso aí. E se tiver que ser, se tiver que acontecer, a gente vai... Viram só? Marcos Braz mandando-lhe o papo reto sobre o momento do Flamengo. O Braz, ele tem umas expressões que são umas expressões engraçadas, falando que ninguém, falando que ninguém, que não ganhou nada, que não é um inferno e que não sei mais o quê. Ele tem umas expressões particulares que são realmente muito curiosas. Eu quero lembrar a vocês o seguinte, que o título do Vitor está lá. O dinheiro apareceu, decisão tomada, contratações de ponta. Eu vou falar agora sobre essa situação. Presta muita atenção você, torcedor rubro-negro, que me acompanha. Você está atento. Foca aqui, porque o bicho vai pegar. Mas antes eu quero saber se você já está participando do Clube do Choque. Não perde a chance não, que é agora! Nação rubro-negro é chegado o momento esperado do Clube do Choque. Ações e premiações especiais para vocês. Estão acompanhando que por R$0,69 você adquire o seu número. Muita gente, Choque, quanto mais números eu comprar, maior a chance eu ganhar. Claro, aproveita agora, começo de mês e faz o seguinte. Vai aqui no comentário fixado agora, clica lá e adquira já os seus números premiados. Vem comigo, nação rubro-negro. Olha, o primeiro prêmio é um iPhone 14. Zero quilômetro, saindo da caixa, com uma ida ao Maracanã, no Maraca Mais. Segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, manto sagrado oficial, vale compras de R$2.000,00, R$1.500,00, R$1.000,00, R$500,00. Só de premiação, já são mais de R$5.000,00. Você não pode ficar fora dessa de jeito nenhum. Aproveita que o momento está bom, aproveita que as coisas estão bacanas, vai lá agora, aqui, comentário fixado. É só você clicar e aproveitar para participar. Agora sim, que você já clicou aqui no comentário fixado, vai adquirir o seu número para o Clube do Choque. Nós vamos explodir, bombar, vamos jogar pena assim, camisa, dinheiro, pau, vou mandar ver, hein? É o vale compras, vai ter o vale brinde do Choque, R$2.000,00, R$1.500,00, R$1.500,00, R$1.500,00. O que eu quero é premiar, galera. Rapaziada, a miséria acabou, o dinheiro apareceu. A informação que eu tenho para dar para vocês é que o Flamengo está disposto a gastar mais de R$200,00,00 nessa janela de transferência. E dessa vez você não vai ficar com aquele sentimento, com aquela palpitação. Poxa, choque, a janela está acabando e não aparece ninguém. Não, os caras trabalharam para fazer o inverso, anunciar os jogadores no começo da janela. Por isso, todas as contratações já alinhavadas do Luiz Araújo, já tudo certo, o Flamengo já até falou. Situação do De La Cruz, estão correndo um pouco mais. Tem proposta na mão do River, uma proposta muito boa na mão do River. Aí eu acredito que possa se fazer uma diferença boa, porque o dinheiro na Argentina não está valorizado e para melhorar o Flamengo ainda fez uma proposta em dólar. Então, assim, é realmente para o River Plate um grande negócio efetivar a venda do jogador. O Marcos é coerente quando diz que não quer atrapalhar o River. O River está vivendo um momento complicado, um torcedor morreu dentro do Monumental. Eles têm jogo decisivo com o Fluminense amanhã. Então, assim, o River Plate vive um momento complicadíssimo. Um momento onde realmente tem que focar as coisas. Não dá para falar de negociação tudo ao mesmo tempo. Mas os representantes rubro-negros trabalharam, agiram junto aos representantes do jogador, representantes do clube e as coisas estão andando. E, além disso, mais dois jogadores estão por vir. Um jogador é um volante, muito possivelmente o Alain Flamengo vai tentar até o final a contratação desse jogador. Então, vamos aguardar. E a outra posição é o zagueiro, tem a tratativa com o Bruno Mendes, tem o Lucas Veríssimo. Eu estou acreditando, pelo que eu já estou vendo, que o Flamengo quer se utilizar nessa excelente relação com o Corinthians e fazer um bolo doido. Olha, eu vou dizer para vocês que não seria ruim, não, hein? Fazer, de repente, pago com o Everton Ribeiro pelo Bruno Mendes, de repente, uma compensação ou mais algum outro jogador lá. O Everton, na minha visão, já foi um atleta importantíssimo para a gente, mas para mim já deu o que tinha que dar. E o papo professor não gosta muito, então eu acho que o Flamengo estaria fazendo um negócio interessante, de repente, fazer um troca-toma com o Corinthians. Aproveita, faz essa negociação, aproveita que o relacionamento entre as diretorias é um relacionamento muito bom e já acaba por resolver logo o problema. Isso aí é que é importante. Nós temos que resolver os problemas. O Flamengo não pode viver achando que a qualquer momento as coisas vão acontecer. Tem que trabalhar rápido, tem que ir nessa linha aí. É bom que o Rodolfo Landim tenha metido a mão no bolso, tenha autorizado. O dinheiro apareceu mesmo. Legal, bacana isso aí. Para todos nós é espetacular. É um momento muito bom. O Flamengo não pode se deixar passar disso aí. Então, assim, a gente está vivendo aquele momento. É abençoado. Estamos nos recuperando. Jejum, oito jogos sem perder, não significa muita coisa para mim. Eu sempre falei para vocês, tem que ficar uns dez jogos sem perder. Ganhou raça, meu. Dependendo do resultado da rodada, aí eu vou falar para vocês. Respira, vamos contratar, junta todo mundo. Torcida, influenciador, diretoria, junta todo mundo e vamos para o pau. E vamos com tudo, porque é a nossa chance de arrebentar, é a nossa chance de resolver, é a nossa chance de fazer a diferença. Não tem outra história, não tem outro papo, não tem outra conversinha. Na minha visão, a hora vai ser essa. Mas vamos aguardar, porque a hora ainda não chegou. Mas estamos juntos, vamos para dentro. Isso aqui é Flamengo. Alô, nação rubro-negra. Estamos juntas. Valeu, rapaziada.